Quem foi saborear as delícias da Fapija, saiu satisfeito. A jornada começa pelas pequenas guloseimas que enchem a entrada do recinto. Depois, uma parada nas barracas de linguiça, sempre uma tradição nessas feiras. Quem der sorte, tem até repentistas acompanhando o lanche da família. Na praça de alimentação, as pizzas, churrasquinhos e até comida alemã. Na colônia japonesa, os pratos típicos atraem os apreciadores do yakitori, yakisoba e outros pratos. O que está saindo aí? Manju. Como é que é o manju? Manju é igual massa de pão de lombre encheada com creme de feijão. Dois restaurantes atendem aos interessados em pratos típicos. Durante a semana, a Fapija, que é organizada pelo Sindicato Rural de Jacareí, foi movimentada pelo público vizentante. Até ontem, passaram pelo recinto mais de 500 mil pessoas, sendo 70% com entrada gratuita nos horários liberados pelos organizadores. Criadores de vários estados marcaram presença com a exposição de 4.500 animais. A raça crioula compareceu com 130 animais, onde o destaque foi às provas. O núcleo Marcha Vale trouxe 150 animais para a pista, somente de criadores do Vale do Paraíba. Os amantes do cavalo quarto de milha estiveram com 50 animais para julgamento e 100 para provas esportivas. Pela primeira vez, os criadores de cavalos pampas compareceram à Fapija. O julgamento contou com 100 animais de diversas pelagens e andamentos. Os criadores de pôneis também participaram pela primeira vez, comparecendo com 50 animais. A exposição de equinos fechou com a presença de 150 animais da raça árabe, que embelezaram a exposição durante três dias. Nos bovinos, a qualidade falou alto, destacando o aumento das raças de corte. A feira começou com a raça Gersi, que colocou em pista 220 animais. Criadores de Gir marcaram presença expondo 80 animais. Como sempre, a raça holandesa esteve muito bem representada, com a participação de 100 animais. Nas raças de corte, os criadores de Nelore trouxeram 60 animais. O Guzerá teve a presença de 50 animais em exposição e o destaque foi para a raça Limousin, com 150 animais. A raça Cimental também compareceu com 60 animais. O galpão de pequenos e médios animais foi a atração à parte. Pelo menos 2 mil animais de diversas raças passaram pelo recinto durante os dez dias da festa. Chamou a atenção a presença dos criadores de caprinos. Eles compareceram com 480 animais de cinco raças para exposição e julgamento. A mostra foi a maior do Brasil em termos de cabras leiteiras. No setor comercial, 80 empresas montaram seus estandes procurando divulgar seus produtos aos milhares de visitantes da Fapija 20 anos.